Música Oi todo mundo Gente, seguinte, mais um Jornal Nacional no Uai E aí, como é que vocês estão, bicho? Eu quero saber como é que vocês estão Eu, como sempre, tô ótimo, tô legal Cortei o cabelo, sim, cortei, cortei Vocês estão perguntando isso Oi, eu sou o Luiz e você tá no canal Aquele Fã Já se inscreve se não é inscrito Ative as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos Gente, já curte esse vídeo se você gosta aqui do jornal Se vocês gostam do canal, dos vídeos Já compartilha também Mostra aí pra pelo menos um amigo seu Quem sabe ele se inscreve Quem sabe a gente consegue aí alcançar os 200 mil inscritos Se você não me segue lá no Twitter e no Instagram É uma boa pedida também Eu sempre posto coisinhas por lá Eu sempre pergunto coisas também a vocês por lá Sempre pego ideias de vídeos por lá Então assim, não me segue no Instagram Não me segue no Twitter Corre lá e segue Eu já quero começar o Jornal Nacional de hoje Com lésbicas Porque eu amo lésbicas Eu amo sapatão, bicho Sabe o desenho Hora da Aventura? Sim, que tem o Finn Que tem, sei lá, a Princesa Jujuba Marceline Então, eu tenho certeza que se você conhece o desenho Com certeza você também tipa a Princesa Jujuba Com a Marceline E pasme, gente Rolou o primeiro beijo Das duas personagens aí Um desenho O capítulo saiu só nos Estados Unidos Não saiu aqui no Brasil Não sabendo se vai sair também Porque, né, pasme Mas a internet está aí pra mostrar a realidade Pra mostrar a verdade E as duas se beijaram Vou botar o trechinho aí Pra vocês ficarem felizes E pra vocês também tiparem Já que se você não conhece Você começa a tipar Porque elas são maravilhosas E no jornal de ontem Eu falei sobre Blackpink e Dua Lipa A suposta colaboração E, gente Foi comprovado na madrugada hoje A Dua Lipa foi Postou aí Dendo que vai lançar sim Um álbum duplo, especial E vai ter uma música lá Com as meninas do Blackpink A própria Dua Lipa Disse que foi ela Que convidou as meninas Que quis a colaboração das meninas Mas que, infelizmente Parece que não conseguiram lançar aqui Fazer um clipe Por causa das agendas das duas Mas, assim Eu estou super feliz já Apenas com a música Eu amei Idol Com o remix aí Com a Nicki Minaj E, com certeza A música Dua Lipa, gente Com o Blackpink Que vai ser um hino atemporal Vou falar em hinos atemporais Eu quero falar Eu quero dar destaque aqui No jornal de hoje Para duas coisas A primeira é Selena Gomez E a segunda é Lauren Herreg As duas foram capas de revistas As duas deram declarações Muito legais E a gente precisa conversar sobre isso, gente Eu estou aqui, ó Minha Nossa Senhora Eu estou maravilhoso Eu estou super feliz Porque Lauren Herreg Disse que escreveu músicas aí Para mulheres Ah, ela disse que escreveu música para homens também Mas, assim Eu estou feliz que ela fez para mulheres Tá, quando eu digo mulheres Eu digo Camila Cabello Mas, vamos lá Selena Gomez Com a capa da revista Elle Maravilhosa capa da revista Elle Fotos incríveis Gente, que photoshoots, hein? Que fotos maravilhosas Selena Gomez Mas, o melhor de tudo Foi o recheio, né? Foi umas coisas que Selena disse Principalmente as obras de caridade Que ela participa Inclusive mostrando o apoio que ela está dando A uma obra social relacionada à escravidão E o tráfico de humanos Ela está trabalhando cinco dias por semana Nessa organização Então, assim, ver um nome de peso, né? Uma artista de peso como Selena Gomez Mostrando, né? Dando espaço para esse tipo de coisa É muito legal É muito gratificante ser fã de uma artista assim Selena já faz parte, né? Também da Unicef Ela sempre está envolvida aí com muitas causas Ajudando sempre crianças Sempre voltadas às vezes para as crianças Para doenças e tal Enfim, um orgulho imenso Mas não foi só isso que Selena falou Nesse entrevista também Ela disse também de músicas novas, né? Que estão preparadas Inclusive, até tocou uma música Trechos de música E eu, assim, já estou sedento Estou esperando a Selena Gomez 2 Há milhões de anos Parecia que é 84 anos Que Selena está deixando a gente esperar E eu acho que provavelmente Esse álbum novo da Selena Vai ser o mais pessoal, sabe? O mais, assim, intimista da carreira Pode entrar álbum do milênio Pode entrar, Selena Gomez Mas não foi só isso O pessoal também perguntou sobre Demi Lovato, né? Para quem não sabe Elas são super amigas e tal Teve uma época meio distante Mas você vê que recentemente Por uns da vista juntas e tal Selena disse que Ela procurou a Demi Procurou longe, né? Dos holofotes, longe da Miri Ela ama muito a Demi, né? A gente sabe disso E que elas são amigas há muito tempo Então essa é a Demi Desde os 7 anos de idade Quer dizer Eu amo uma amizade Mesmo a mídia Sempre tentando, né? Fazer rivalidade Criar intrigas Selena é sempre sensata Eu acho que Selena, gente Provavelmente É uma das artistas mais sensatas Da nossa geração, sabe? Dessas artistas Tim Desse pessoal mais jovem Selena Gomez Até das mais velhas também, né? Porque as mais velhas Às vezes pagam os micão Quer dizer Eu amo uma mulher Chamada Selena Gomez Estou aqui para enaltecê-la Tão quanto Estou aqui para enaltecer Outra mulher maravilhosa Chamada Lauren Herag Gente, a Lauren também Foi capa de revista Também tivemos fotos Maravilhosas Fizendo Ai, Luiz Eu estou toda molhada Calma Também não sejam assim, gente Vamos falar seriamente Mentira, eu não vou falar seriamente não Porque assim Lauren disse em várias coisas Na entrevista Mas o que mais me chamou a atenção Foi o fato dela dizer que Todas as músicas do álbum Né? Dela Foram escritas por ela Né? Chocando os aeropessoas Porque já sabemos Do talento, né? Da magnitude De Lauren Herag Então assim Todas as músicas São feitas por ela E todas as músicas Né? Estão falando aí De relacionamentos Tanto com homens Quanto com mulheres Peraí Que quando eu falei A palavra homem Me veio um refluxo Mas já desceu Mulheres A gente já conhece Algumas músicas Né? Ela já cantou Algumas músicas ao vivo Eu estou aqui sedento Pelas versões em estúdios Lauren, pelo amor de Deus Langa logo esse álbum Langa não Lança logo esse álbum Bicho Aí daqui a pouco Vai vir os piroga Piroca Herag Né? Porque tem os piroca Nasas Mas aí tem os piroga Piroca Herag Também Ai, você é ridículo Você é ridículo A Lauren A Lauren é maravilhosa Ela gosta de homens Querido, não estou dizendo que não Todos gostamos de homens Não estou dizendo que não gostam não Calma aí Mas assim, né? A gente tem nossas preferências Não é mesmo? Quer dizer, tem que ter muita coragem Hoje em dia Para gostar de homens Gente Vamos ser sinceros Né? Mulheres são maravilhosas São muito melhores Tem que ter muita coragem Sabe? Para olhar o que? Uma foto de uma Lauren Hoareg Uma foto de uma Selena Gomez E aí preferir um homem Tem que ter muita coragem Porque noção não tem nenhuma Gente, para vocês terem ideia De como um homem ridículo e escroto Essa treta aí da Noah Cyrus Com o namorado dela Que agora é ex-namorado Né? Que ela pegou uma foto do Charlie Putz Né? Que é maravilhoso, a gente sabe Mas uma foto fake, né? Uma manip Dele pelado E aí mandou para o namorado dela Pois o namorado ficou todo irritadinho E terminou com ela Tipo, ele terminou com ela Alegando que ela estava traindo ele Quer dizer, porque ela mandou uma foto fake Do menino pelado Quer dizer É surreal E ainda disse Pasmem Que ela estava querendo ficar com ele Apenas para ficar famosa Gente, tem que ter muita coragem Eu não sei o nome do desgraçado Com certeza é mais um maconheiro qualquer Que a gente nem lembra o nome Mas a gente sabe que está com alguém Porque a gente, né? Conhece, né? A namorada Né? Temos aí como, por exemplo Um Tai da Vida Que a gente conhece A Lauren Aí tem a Noah Cyrus Que a gente conhece E está com esse embuste E conhecei o nome, querido Antes mesmo dela namorar você Meu namorado Ela é filha De Billy Ray Cyrus Tá? Pesquisa aí no Google Ela é irmã De nada mais nada menos Do que Miley Cyrus Precura aí no Google Quer dizer Tem que fumar muita maconha Você está me entendendo? Muito tóxico Para achar que uma menina como ela Precisa de você Macho escroto Para poder ficar famosa Meu Deus do céu Mas aí sim, gente Mais um homem passando vergonha na internet E choca zero pessoa E no nosso momento Itimalia de hoje Nós temos Shawn Mendes Né? Dando autógrafo aí para um fã E o fã ficando todo felizinho Que coisa linda, gente Itimalia Shawn, você quer o mundo, Shawn? Eu te dou o mundo, Shawn? Para cada momento Itimalia, né? A gente tem um momento Ave Maria Deus é mais Deus me leva, pai E eu vou colocar, gente Essas fotinhas aí Da Dove Cameron Com o Thomas Namorado dela Né? Eles no parque Né? Os dois maravilhosos Dois lindos, né? No parque Aí felizes Quer dizer Deus é mais Deus me livre Arthur Luiz Como assim Deus me livre A Dove é maravilhosa Eu tô muito tão bem Meu Deus do céu Eles são lindos juntos Que namoro maravilhoso Meu Deus Meu Deus Meu Deus É aquele ditado Imunda Deus me livre Né? Deus me livre De ter um relacionamento Desse Sabe? Deus me livre De ser feliz Com outra pessoa Deus me livre De ser lindo Maravilhoso Né? De pele maravilhosa Cabelo maravilhoso Deus me livre Deus me livre Mas quem me dera E antes da nossa lambida Do dia de hoje Eu quero mostrar Esse videozinho Do Kevin E do Joe Jonas Juntos Né? Num estágio aí Tomando um negócio De uma cerveja juntos Quer dizer Irmãos Irmãos maravilhosos Lindo Né? Que assim É uma saudade Que eu tenho Se chama Jonas Brothers Se pudesse dizer Uma saudade Jonas Brothers Mas agora Vamos pra nossa Lambida do dia de hoje Que não pode Rasme Não pode ser diferente Né? Temos que colocar Né? Lori Hoereg E Selena Gomez Esse jornal de hoje Gente É dedicado Oferecimento Selena Gomez E Lori Hoereg São duas mulheres Maravilhosas Queriam um feat Das duas Queriam Então assim Vamos lamber Lori Hoereg Vamos lamber Selena Gomez Ah, filhos Não gostarão Lambida do dia de hoje A Lori é uma maconheira E a Selena É uma cabeçuda Eu sou imão Da Lori Fulman É você que tá viajando Com as suas maionetas Selena Gomez Pode ter a cabeça Do tamanho do mundo Mas também Tem a beleza Como tal Lori fuma Os bagulhos dela Mas assim Não compromete a beleza Pelo menos por enquanto Fica claro aqui Que você provavelmente Não gosta de mulher Não passa de um Gay, gay, gay G-A-Y Viado Poc Bichinha Bichona Mas agora Quero saber de vocês Gente O que vocês acham De tudo isso Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabendo Quero trocar uma ideia Com vocês Comenta aí embaixo Bicho Vamos conversar A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou